Fica me falando assim, fica me falando, né, tipo, ah, eu ainda fiz o canal, fiz o canal. Não sei se eu faço um canal. Falar o quê, gente? Sou cultura, mostra cultura pra esse povo? Não é isso, não é isso, não é isso, não é o caminho. Às vezes, uma coisa de gastronomia, mas não sei cozinhar, só sou gordo, só como, só sei comer. Uma coisa de estilo, sou gordo, pouca coisa cabe em mim. Preciso ficar, fazer alguma coisa, fazer o quê? Não é cultura, não é gastronomia, não é moda. Eu vou fazer o ovo, vou ver se eu fico famoso, né, gente? Importante assim, ficar famoso, ter uns likes, ganhar umas entradas VIP, uns tênis. Ah, eu não sei. Tô em pânico. 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 Tô em pânico.